Oi, gente! Tudo bem com vocês? Segunda parte daquele unboxing que eu comentei que teria três partes ou quatro, sabe? Sei lá, Deus, né? Que vai ser esse daqui. Se você não assistiu a primeira parte, tá em cima aqui nos cards. Vai lá, dá um cliquezinho. Lá também eu conto sobre o porquê tantas compras que tá acontecendo. Você tá lendo. Hoje ainda tem tudo isso daqui pra abrir, mas eu vou focar o quê? Nessa caixinha aqui de cima. Nessa caixinha nós temos livros de nove e noventa, que são os livros daquele novo selo, né? Da ciranda cultural, que é o selo Príncipes. Este é um selo que promete ser mais acessível pras pessoas. São livros que em maioria já estão em domínio público. Eu acho que todos desse selo talvez sejam já livros de domínio público, inclusive com traduções também em domínio público. Então, isso deixa o custo menor o custo final pro consumidor da edição do livro. São livros em sua grande parte, portanto, clássicos nacionais e clássicos mundiais. Vamos ver, então. Eu comprei onze, se eu não me engano. Todos eles eu paguei nove e noventa. Cada um, né, gente? E assim, eu comprei não foi no site da Amazon, porque no site da Amazon é um pouco mais caro. Eu comprei nesse site aqui, ó, Livraria da Família Cristã. Acho que é isso, Livraria Família Cristã. Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa livraria vende todos os estilos, os tiópolos por nove e noventa. Vamos ver, então, como eles são, como é a qualidade, né, deles, assim, gráfico, né, a qualidade física e gráfica e se vale a pena. E assim, eu comprei já pensando no seguinte, assim, que são livros molinhos, porque normalmente livros mais baratos são feitos com materiais mais baratos, ou seja, folhas mais finas. E folhas mais finas deixam os livros mais fáceis de serem manuseados, mais molinhos. E isso é legal pra quê? Pra aqueles livros que a gente estuda neles, né, que a gente risca, que a gente coloca observação. Livros pra vestibular, né, que eu acho que é a intenção dessa coleção, na verdade. E eu gosto disso, eu gosto de ler livros rabiscando bastante, ainda mais esses que são clássicos, e eu faço alguns estudos e algumas observações neles enquanto leio. Então vamos ver se ele vai atender as minhas expectativas, e aí vocês também tiram as dúvidas de vocês se valem ou não a pena. Primeiro aqui em cima, nossa, a gente é muito molinha, é do Gil Vicente, o Alto da Baca do Inferno e outras histórias, então não tem só o Alto da Baca do Inferno aqui. Vamos lá, a capa, vocês estão vendo, não é das mais bonitas, eles realmente não são tão bonitos assim, as capas, mas é muito molinho, já posso dizer por aí que é aquele livro que faz assim, ó, tá vendo? Eu adoro. Vamos ver agora as páginas. Deixa eu abrir ele, porque eu dobro, né, esses livros assim que eu vou ler abrindo, eu dobro pra fora na marca mesmo, né, aqui sabe, na marca mesmo, gente, não se aterrorizem, tá? Eu faço isso com os meus livros, pra ele ficar mais fácil de abrir. Então, é, ele é fácil de manusear assim. Ah, ele abre, ele abre, ele abre bastante, vocês estão vendo? Peraí que eu vou pegar mais de pé. Então vamos lá, eu fiz aqui bem na minha cara a câmera pra que vocês vejam, é, o como é, eu já tinha gravado esse vídeo, tá, gente, com a câmera desligada, então eu tô falando de escuramento, que eu tinha dobrado aqui pra vocês na outra câmera, eu consegui mostrar, né, então pra vocês verem que ele não fica tão arregaçado assim, deixa eu puxar o foco pro nosso livro, tá vendo? Não ficou arregaçado, tá, apesar de, dá pra ver a dobra, óbvio, né, gente, não faz milagre, né, da capa aqui na lombada. O livro, ele é super molinho, ele super abre, ó, ele abre praticamente todinho, ó, tá vendo? Então, dá pra trabalhar bem nele. Tem a questão das páginas que incomoda muita gente, o tal da folha fina, mas eu não, gente, eu realmente não achei a folha tão fina assim não, viu? Mas aqui, ó, isso aqui incomoda algumas pessoas, deixa eu pegar uma parte que tem mais desenho. Aqui tem um desenho na parte de trás, ó, tá vendo? Então, ela passa bem, tá vendo? Pela folha, né, marca, provavelmente quando você usar um grifo a texto que vai marcar bem, se for um grifo a texto forte, né? Então, assim, se isso for incômodo pra você, pra mim, esse tipo de livro que é pra mim fazer marcação, pra mim estudar alguma coisa, enfim, eu não me importo, eu gosto que ele seja, assim, maleável, molinho, porque me ajuda muito na leitura, e até assim, ó, eu gosto muito, a gente não me mata, mas eu gosto muito de ter essa condição aqui com esse tipo de livro. Então, gente, voltando aqui pra caixa, vamos lá, então, pros outros, pra vocês verem e pra gente ver se eles são todos iguais. Essa mesma coisa, esse é de José de Elencar, Senhora, esse livro aqui eu já li também, na época de escola e tudo mais, quero reler, e quero muito reler, eu tinha uma outra edição, que era da Siranda Cultural também, sacou por outro selo, que era péssimo, as folhas pareciam de jornal, era muito ruim mesmo, não abria as páginas, eu não conseguia nem marcar aqui nos cantinhos, porque a página não abria, e olha aqui, gente, abre, a diagramação está distante ali da emenda, da costura, acho que dá colado só, da cola, mas de qualquer forma, está muito gostoso, gente, os livros realmente, eles são o que eu esperava. Tio José de Alencar, também, esse daqui é um pouquinho mais grosso que o outro, tem um pouquinho mais duro, mas também flexível, esse aqui parece até mais, não parece tão mole quanto o outro, está mais durinho mesmo, mas está legal também, está flexível também. Próximo, cortiço, do Luiz de Azevedo, bom, as capas, como vocês estão vendo, elas são ilustrações, não achei elas muito, lindas, mas também não achei elas feias de forma alguma, então aqui, esse daqui no caso tem a questão, todas, todos são texto integral, eu prestei atenção nisso para comprar, porque eu queria um livro de texto integral, existem algumas adaptações, que são daqueles livros calhamaços, então eles têm as adaptações também, eu procurei comprar só os de texto integral, esse daqui tem questões de vestibular comentadas no final, o que é muito legal, eu gosto bastante, mesma coisa que o outro, tá? Molinho também. O próximo, A Dama de Espadas, do Alexandre Puskin, esse livro aqui, eu acho que não tem nenhuma reedição dele, atual, feito por alguma editora, se tem, eu não sei, eu não conheço, até na hora que eu ouvi, eu falei, gente, um livro do Puskin, e é difícil de encontrar, e eu não sei aí o que vai ser da tradução, tradução, né, porque, vamos ver quem que é o tradutor, foi traduzido do original em russo, né, o nome da pessoa que traduziu é Picovaia Dama, talvez tenha lido errado, né, não sei, não sei o que esperar, mas, gente, olha que bonito, esse aqui é bem bonito por dentro, ele tem mais detalhes que os outros, ó, não sei, depois, esse daqui, como ele é muito, sabe que ele é adaptado, gente? eu não conheço esse livro no original, é muito curtinho, viu? Depois eu conto para vocês, tá? Engraçado que esse é fino, mas é mais durinho do que os outros, viu? Acho que muda alguma coisa no papel, esse parece que o papel está mais, mais grosso. O próximo, mais uma luz de Azevedo, Mulato, é outro livro da nossa literatura, né, com texto integral, comentado, questões de vestibular comentadas, eu gostei da capa desse, eu achei ela um pouco sombria, mas não sei, alguma coisa me atraiu nessa capa, esse já está molinho, parece que os que são, não, eu ia falar, mas não, é bobagem, parece que os que são literatura nacional são mais molinhos, mas não porque o, o, o outro ali não é e está molinho também. O próximo, é, Negrinha e outros contos de Monteiro Lobato, é, Monteiro Lobato é aquela coisa, né, que a gente tem, não sabe se a gente gosta, não gosta, e em especial, eu nunca li contos de Lobato, então eu quis, justamente peguei esse Negrinha, já por causa do título, e pra, como que eu vou falar, eu quero ver, como as ideias dele, fluem aqui, relacionadas à escravidão, e por saber que Monteiro Lobato, era muito eugenista, então assim, eu quero ver, né, que eu comprei por essa pura curiosidade. O outro, é um livro que me faltava, do Machado de Assis, na coleção, que é o Kim Casborba, esse livro também não tem nenhuma grande editora, publicando uma edição de luxo dele, a mais bonita que tem é da Pinguim Companhia, que é aquela capa inteira laranja, com a taja, a taja branca, né, então, né, enquanto nenhuma editora foca nesse livro, eu peguei essa ediçãozinha, que não tá feia, mas também eu não achei muito bonita a ilustração, não, né, mas enfim, texto integral, também tem questões de vestibular, era um livro do Machado que me faltava, né, assim, claro, falta todos os trocentos contos, né, não tenho todos, mas enfim, era um livro que eu tava querendo ler. Próximo aqui dentro, tá acabando, A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, também texto integral, perguntas, comentadas, né, gente, tô enroscando, essa capa também não é das mais feias, não é das mais bonitas também, mas ok, também livro molinho, maleável, todos são muito iguais, gente, só achei o mais durinho mesmo, Dama de Espadas, acabando. Aqui tem mais um, então, que a gente vai ver como que funciona a tradução, né, do Charles Dickens, Oliver Twist, também é um livro difícil de encontrar, Oliver Twist, não tem muitas, é, traduz, não tem muitas edições traduzidas, né, disponíveis pra, pra comprar, né, que não estejam esgotados, esse aqui o texto tá, a diagramação tá um pouco ruim, tá bem apertado, eu acho que o seu livro grande, né, integral, não tá escrito na capa, mas eu acho que é o texto integral, e tá bem apertado aqui dentro, mas o livro também é molinho, então a gente consegue abrir bem pra ler, e tá tranquilo, só, né, quem tem dificuldade, que a letra tá miúda, esse aqui, não sei se rola não, mas, ok, e o último, a falência, da Julia Lopes de Almeida, também texto integral, comentado, também molinho, um pouquinho menos molinho que os outros, o texto, ok, o texto tá ok, não tá das maiores letras, mas tá, tá bom, não tá pequeno que nem Oliver Twist, esses daqui, então, gente, foram as compras, da vez, aqui é um tanto de livro, que saiu junto com o frete, 120 reais, esse daqui eu lembro, então, assim, é um tanto de livro, né, gente, olha aqui, são muitos livros, e são livros de vestibular, né, são livros interessantes pra todo mundo conhecer, né, independente aí se alguns já trazem, é, ideias ultrapassadas, mas a gente tem que conhecer pra poder debater, né, vocês gostaram do vídeo, tem alguma dúvida sobre as edições, eu vou ficar à disposição pra responder aqui nos comentários, e tá, então se você deixa seu comentário aqui, com alguma pergunta, se você tiver, e eu falo se eu souber responder, óbvio, e conforme eu for lendo essas edições, também posso ir comentando com vocês, por isso é legal vocês me seguirem no Twitter, e no, 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 gente, eu ia falar uma coisa, que não tem nada a ver, no Instagram, eu ia falar Starbook, no Instagram, é, porque normalmente as leituras que eu faço, eu comento mais por esses outros, esses outros meios, essas outras redes sociais, do que vim ficar, eu não faço vídeo pra tudo que eu leio, então, por isso muitas vezes as pessoas acham que eu não leio nada do que eu compro, porque, realmente, me leva mais tempo produzir esses vídeos de resenha, e tal, e por causa da faculdade não é sempre que eu tô disponível pra fazer isso, então, é isso que acontece, gente, né, que eu não leio não, tá, não esquece de se inscrever aqui no canal, e de participar do sorteio que tá acontecendo, rumo aos 30 mil inscritos, tá, você pode ganhar um Kindle, décima geração, e uma Ecodote, tá bom, gente, beijos pra vocês, e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí